Eu cheiro horrível, estou a cheira amargo, estou a cheira sovaco Como é que é de entrar na casa sem a cheira amargo? Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco E o limão não está a aguentar, está a murchar E o rolão não tem dinheiro pra comprar Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco Estou a cheira sovaco, estou a cheira sovaco Os meus amigos já não estão a aguentar Os mosquitos com o cheiro estou a matar E sozinho acho que hoje eu vou jantar Com esse cheiro que todo mundo está a matar Eu cheiro mais do que o normal Não adianta nem colocar o limão Se eu coloco ele na hora vai murchar Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco E o limão não está a aguentar, está a murchar E o rolão não tem dinheiro pra comprar Estou a cheira sovaco, vaco, 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 vaco Estou a cheira sovaco E a tomada, chego no quarto, tô a cheirar Tô a cheirar sou vaco, 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 vaco Tô a cheirar sou vaco, 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 vaco E o limão não está a aguentar, está a murchar E o rolão não tem dinheiro pra comprar Tô a cheirar sou vaco, 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 vaco Vou a cheirar sou vaco, 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 vaco Vá cheirar sou vaco, vaco, vaco Isto é cheirar sou vaco, estamos a cheirar os dois Estamos matos, expulsaram de casa Eu ainda bem desumido a cheirar, o limão não resultou em nada O meu murchou e os meus que Voice of Angai não brincam, morto Acho que hoje eu vou jantar, com esse cheiro que todo mundo está a matar Eu chego mais do que o normal, eu chego mais do que o normal E o limão não está a aguentar, está a murchar E o rolão não tem dinheiro pra comprar Tu acharás o faco E o rolão não tem dinheiro pra comprar